Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e vou fazer agora uma tintura de dente de leão e vou mostrar pra vocês como vai ser feito esse processo esse daqui é o dente de leão, ele foi seco na sombra ele foi colhido, foi lavado, foi higienizado e seco na sombra, olha, tá perfeito a coloração é uma planta perfeita, esse daqui realmente dá um excelente medicamento eu tenho aqui nesse litro aqui nesse litro pet é álcool de cereais ele tá aqui por causa que o meu álcool que eu comprei é um álcool 96 e eu quero um álcool 70 então eu acrescentei aqui água mineral e como era um litro de um litro não cabia pra mim por água eu coloquei nesse litro aqui e acrescentei água mineral coloquei 260 ml de água mineral pra tornar ele um álcool 70 e tenho também aqui já um pote de vidro que tá limpo, esterilizado e já com a identificação da planta e a data o que que eu vou fazer agora? eu vou pegar esse dente de leão e vou colocar no pote de vidro e vou acrescentar o álcool de cereais até cobrir a planta tá certo? vou deixar duas semanas, 15 dias mais ou menos para fazer uma extração dos princípios ativos num lugar escuro, num armário escuro depois a gente filtra, coa ele, filtra e coloca no pontagotas e pode utilizar como medicamento esse dente de leão, o dente de leão é uma planta incrível que serve para tratamento de vários problemas de saúde mas o objetivo desse tratamento é tratar a diabetes nós já fizemos, como eu mostrei pra vocês uma tintura com o alecrim do campo nós vamos utilizar o alecrim do campo para auxiliar, protegendo o pâncreas ajudando a regenerar as células pancreáticas melhorando a eficiência da insulina e aumentando a insulina também vamos usar a pata de vaca para melhorar a resistência à insulina que é muito excelente a pata de vaca vamos usar o dente de leão e o picão preto como um inibidor das enzimas digestivas então vai entrar menos gordura e menos açúcar na corrente sanguínea e isso vai ajudar no tratamento da diabetes também o picão preto e o dente de leão vai trabalhar o fígado ajudando o fígado a trabalhar melhor e esse é o tratamento para diabetes então o dente de leão vai compor o tratamento da diabetes junto com o picão preto com o alecrim do campo e com a pata de vaca tá certo gente? eu vou colocar agora o dente de leão aqui dentro e já já eu venho mostrar pra vocês como é que ficou olha aí pra vocês ver como é que ficou tá identificado nós cobrimos com álcool olha a planta tá coberta com álcool nós vamos deixar agora duas semanas depois a gente coa e filtra e já está pronto pra utilizar aí a gente faz a composição misturando as tinturas tudo numa embalagem só ou podemos colocar dente de leão e picão preto em um recipiente e colocar em outro recipiente a pata de vaca e o alecrim do campo essa tintura ela vai ter alguns efeitos colaterais que é ajudar a baixar a pressão arterial ajuda a controlar a obesidade a combater gordura no fígado ajuda o fígado a trabalhar melhor veja que é diferente de quando você utiliza um remédio químico que ele causa problemas para o rim causa problemas para o estômago causa problemas para o fígado não é? e no caso das plantas ela vai beneficiar o rim ela vai beneficiar o fígado ela vai beneficiar o estômago ela vai ajudar a emagrecer porque a pata de vaca nas pesquisas que foram realizadas a pata de vaca é exótica a valrínia é variegata ela demonstrou que os ratos eles comiam muito alimento gorduroso para engordar carboidratos e mesmo assim eles não engordavam a pata de vaca ajuda a combater obesidade o dente de leão e o picão preto são inibidores das enzimas digestivas então vai ajudar bastante inibido a glucosidase e também a lipase e o alecrim do campo ele ajuda a proteger o estômago plantas que vão beneficiar o organismo tratar a diabetes trazendo outros benefícios secundários para outros problemas de saúde beneficiando o organismo como um todo tá certo pessoal? é simples de se fazer são plantas simples mas se você colher a planta certa fazer a higiene com amor com carinho fazer essa atentura com simplicidade com muito amor e fé eu tenho certeza que pode trazer grandes resultados e grandes benefícios foi Deus que criou as plantas foi Deus quem fez elas para o nosso benefício tá certo? então é isso aí com simplicidade mas com muita eficiência que Deus te abençoe e não se esqueça use plantas medicinais porque elas irão te surpreender e não se esqueça e não se esqueça e não se esqueça que Deus te abençoe e não se esqueça Obrigado.